Após as operações do último feriado, a Polícia Militar Rodoviária faz um levantamento para identificar as causas dos acidentes ocorridos no trecho de rodovias que cortam a região Nordeste Mineira. Responsável por fiscalizar mais de 2.500 quilômetros de rodovias no Nordeste Mineiro, a Polícia Militar Rodoviária autuou no último feriado cinco pessoas por dirigirem veículos com queixa de furto e roubo. Nós tivemos a intensificação das operações que nos logrou êxito em alguns resultados que são os seguintes. Cinco veículos foram apreendidos, sendo dois deles por sinais de adulteração do veículo e três por terem queixa de furto e roubo. Seus condutores foram conduzidos até a autoridade policial. Nas abordagens, motoristas foram presos também por falta de habilitação, uso de droga e até mandado de prisão em aberto, de acordo com a policial. Um cidadão que conduzia nas nossas rodovias, ao ser abordado, foi constatado em seu desfavor, mandar de prisão. Alguns condutores inabilitados foram autuados, veículos removidos por falta de licenciamento. E ainda um condutor que foi conduzido pelo uso e consumo de entorpecentes. Durante os quatro dias de operação, a Polícia Militar notificou quase 20 motoristas que dirigiam sob efeito de substância alcoólica. Isso é quase o dobro do que normalmente é notificado em dias de rotina de fiscalizações nas rodovias da região. Na BR-367, em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha, um grave acidente resultou na morte de um adolescente de 15 anos. Com a colisão, ele foi arremessado do veículo, depois que a condutora perdeu o controle da direção e saiu da pista. A polícia faz estudos para identificar as causas desse acidente em Itaubim. O trecho é um trecho de retas. Então, no caso, a gente orienta respeitar os limites de velocidade, o condutor ser devidamente habilitado, não fazer o uso de bebidas alcoólicas na direção veicular. No caso específico, nós não temos informações quanto à causa presumida do sinistro. No boletim de ocorrência, a condutora apenas relata que, ao tentar desviar de um veículo que teria invadido a sua mão direcional, perdeu o controle do veículo, saindo da pista, vindo a chocar numa árvore e, posteriormente, tombar o veículo. No momento este em que o passageiro foi lançado para fora do veículo e vindo a óbito.